Ai meu deus, ai meu deus, ai meu deus, hoje é o dia que eu vou conseguir comprar finalmente a Sailor Curie Ah Oi, ah Sejam bem-vindos a mais um episódio de Yo-Kai Watch 3 E Ah Joshua me ajuda aqui a introduzir eles, não? Tá legal, ah Eu tô muito ocupada aqui, eu tenho que ir logo comprar a Sailor Curie porque eu tô atrasada Ah Essa definitivamente foi a introdução Mais esquisita que eu já fiz Mas ei, sejam bem-vindos De novo A Yo-Kai Watch 3 Dessa vez, na pele da Hailey Ah, nós temos que ir até a loja Se vocês se lembram bem, até a loja Comprar a Sailor Curie porque Hoje é o dia do lançamento da boneca E Sailor Curie, Sailor Curie Sempre chutando a bunda Das Sailor Booties Ah What the hell Ah, eu não tô preparada pra esse Pra comentar sobre isso Quem são o Sailor Booties Você não nos apresentou Por que que tem o Yo-Kai Aparentemente Nos vigiando Cara, eu não me lembro da fumaça No pé dos Yo-Kai ser roxa Mas Talvez faça muito tempo que eu não jogo Então eles realmente mudaram Ele realmente tá nos seguindo What the hell Por que que tem o Yo-Kai nos seguindo Isso é esquisito, mas Aqui estamos nós Em Sparkle Polis Que é basicamente Que é que eu não contei pra vocês Mas O jogo basicamente Se passou Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Ah, meu Deus Finalmente eu cheguei A rua principal E ir até Anime-chan Ah, ok Tá marcado no ar Mas não deve ser muito difícil E eu acho que vocês puderam perceber Que nós estamos no Japão Na pele da Hailey Ann A vida dela se passa aqui Enquanto a do Nate Se passa nos Estados Unidos Nós estamos em Akihabara Eu acho que deu pra perceber Isso muito bem Então Na verdade É Essa daqui é a versão De Akihabara Desse jogo A rua é bem semelhante Ah, nos outros jogos Isso traz uma certa nostalgia Se eu não me engano Ela em si Mora em Breezy Hills Que é o lugar mais de riquinho De lá Onde o Eri morava também Eu ainda moro no caso Mas Cara Isso daqui é muito Akihabara Enfim Vamos entrar finalmente Anime-chan Tomara que eu tenha conseguido Pegar a figura Ah, meu Deus Finalmente estou aqui Ah Espera um segundo Por que O stand das Selorqueiros Está vazio Acalme-se Acalme-se Foco no prêmio Eu só tenho que perguntar A uma funcionária Eles com certeza Tem mais em estaque Eu espero Mas A sua situação Não está muito legal aqui Hailey Ah Deixa eu dar uma olhada Na loja Eles adoram colocar Algumas Referências aqui Na loja De outros animes Ou jogos Então Com certeza Eu vou encontrar Alguma coisa aqui Deles Da level 5 No caso Mas Pera aí Essa roupa aqui Essa roupa aqui É do Super 11 E zoom É leve Sei lá Eu não gosto muito disso Mas eu reconheço Enfim Ah Ah Não tem Não parece ser muita coisa aqui Esse pôster é do Kilaquil Com certeza Mas Era só isso que eu queria Ressaltar Vem Vamos falar com o funcionário Por favor Eu quero ter a Siloquil Ah Você veio aqui Por causa Eles são limitados A Siloquil Sinto muito Nós acabamos de vender A última Alguns minutos atrás O quê? Como? Como? Por quê? Independente De todos os meus esforços Eu sou condenada A perder Uma coisa como essa Ok Talvez Não seja tão Extremo assim Mas ainda assim Meu coração Está em pedaços É uma fatalidade Que eu nunca Vou conseguir Me recuperar Esse é o dia Que a minha vida Foi arruinada Esse talvez seja O início Do meu caimento A escuridão Calma, cara Você não disse Que não era nada demais Ah Eu acho que Eu vou pra casa Então, né Ah Coitada funcionária Ela teve que Returar tudo isso Ah Ah A fatalidade Foi tão forte Que quebrou O meu cérebro E agora Está ouvindo vozes Eu acho que Não é só você Hailey Eu também Estou ouvindo vozes Onde Isso está vindo Ah Hum Hum UFO Kai What Oh my gosh Comunique-se com Aliens Nossa Não precisa Nem pedir duas vezes Eu já comprei Ah Ela se esqueceu Muito Rapidamente Do dia Que arruinou A vida dela Eu vou levar um Por favor Por que que ela foi Volte sempre Por que que ela foi Mas eu ainda nem paguei Volte sempre Volte sempre Volte sempre Volte sempre Ah Ok Eu acho que já entendemos Ela quer que a gente volte sempre E ganhamos o E ganhamos o Yo-Kai Watch UFO Kai Watch Ah Ok Obrigada Eu vou indo Então WTF Eu não vou reclamar É de graça Vamos embora daqui Eu acho que ela muda de ideia Mas era assim Que voz foi aquela Cara O Yo-Kai Watch Queria que eles comprassem ele Ah Mas Abrir Mas Será que A voz quer que eu abra O UFO Kai Watch Talvez Ah É o que faz mais sentido Apenas faça isso Logo de uma vez Hayley Bem Eu não posso discutir com a voz Mas Aqui tá muito tumultuado Pra abrir a caixa Aqui fora Eu tenho que encontrar Num lugar mais quieto Bem ali naquele Beco Ah Por que você vai pra um beco Por que você não vai pra casa Garota Tá legal Vamos para o beco Depois de explorar Um pouquinho a cidade Na verdade Porque ela é só pra esse lugar aqui Ai cara É tão bonito Eu queria muito poder ficar Mais tempo aqui Eu vou ficar Mas não nesse Segundo episódio Mais em breve Eu espero Enfim Estamos no beco E What the fuck Tá Eu sei que estamos no Japão Mas se você quiser ter certeza Que está no Japão É só ver um carro assim Com figuras de anime nele Que você vai ter certeza absoluta Cara What the fuck Bom Aí estamos E aí O que eu faço com esse Com essa caixa Ok Aqui deve ser Bastante Contemplem A grande cerimônia De abertura Do UFO Kaiwatch Finalmente Ah Ela fez tanta cerimônia Assim por causa De um troço desses Uau É incrível Agora posso me conectar Com os aliens Vamos ver O que as instruções Dizem Quando a hora chegar Você vai ser abordada Por alienígenas Aham Aham E O que vem depois Ah É É só isso Não me diz que isso é tudo Ah Eu acho que é Eu acho que eu deveria Imaginar isso Era de graça Afinal de contas Né Digo Ninguém na loja Me daria uma coisa Tão boa assim Não é Ah Eu sinto muito Hailey Mas Ai Como eu fui Tão estupro De novo Então O que que essa Porcaria faz Além de Não se comunicar Com alienígenas Uau Não é que ela faz Alguma coisa Qual é Dessa Estranha luz Que sai dele Hã O que Qual o problema Ah Oh Nossa Isso é Isso é um alienígena Ah Claro que sim Por que não Ora Seu ferme Olha para cá Hã Quem foi que disse isso Então a adversa faz Ah Maldição Você está fazendo isso De propósito Santa glória Aqui Tome o meu meron E me invoque Caraca Literalmente Taca o meron Na cabeça da garota Ah Não é nada mal Eu diria Mas Como ela vai fazer isso Se ela não faz ideia De como que usa Ah Ok Coloque o yokai meron No relógio E chame o sapien Isso não faz sentido Mas Por que não Então Eu só preciso Chamar você Moon sapien Não Sou atola É o sapien Não Moon sapien Ok Vamos nós Come on out My friends Calling O sapien Yo-Kai Metal Do your thing Ladies and gentlemen Introducing The Shady Tribe We're feeling real shady We're feeling shady O sapien Senhoras e senhores Eu os apresento Yo-Sapien Já tava na hora Nossa Essa voz Foi a de antes Cara Prazer Eu sou a Hallie É muito legal Conhecer vocês Aliens O nome é Yo-Sapien E eu não sou um alien Eu sou um yokai Ah O sapien Yo-Kai O que? Ah cara Você vai ser a primeira A usar um yokai metal Sem fazer amizades antes Bem As coisas estão um pouco Bagunçadas agora Mas Daqui pra frente Nós somos amigos Ah não Eu amo essa fala dele Cara É a maioria das falas Temos dos yokais Vocês já perceberam Provavelmente sim Mas bom Então Você não é um alien Afinal de contas Mas que desperdício De reação Ah como é que é? Os yokais Valem por muitas Reações suas Ei Não fique reagindo Como se eu não estivesse aqui Ah O que que foi agora? Só por causa disso Eu vou desligar vocês Por serem estúpidos Por toda a cidade Ah Hayley Esse verme Não é nada bom Use seu yokai Para podermos lutar com ele E dar o fora daqui Yokai What? Você tá falando meu UFO Kai What? Para de tentar dividir as coisas E vamos logo nisso Ah Entendi Entendi Tudo bem Ok Nossa primeira batalha Corre ele Eu e o Sapien Uma vez já hora Cara Contra o Zinit Eu não gostei nem um pouco Desse cara Ele parece ser muito X9 talvez Eu acho que essa era a ideia dele Mas enfim Essa era a mecânica Que eu queria apresentar a vocês De poder se mover pelo mapa Ele vai usar o seu Soulmate Que é o Thinking Hard Eu só tenho que trazer o E o Sapien para trás E assim Igual ao Blasters Eu consigo desviar Da habilidade dele Completamente Isso é sensacional Mas não é tão fácil Quanto parece Porque os Yokais Eles vão ter Delay para fazer essas coisas Eu vou ter um número máximo De vezes para fazer isso Então Não é tão simples Quanto parece Mas ao mesmo tempo É muito legal Os nossos Yokais Também tem isso Então os Yokais inimigos Também podem desviar Dos nossos Soulmates Mas eu espero Que não seja o caso desse E não foi Nós temos uma surra nele Bom trabalho E o Sapien Pode apostar Eu fiz um ótimo trabalho Eu sou treinado Para isso Afinal Ok Eu pômo esse coelho Ele é Rank B Cara Eu acho que ele é melhor Eu não me lembro O Rank do D-Banner Para falar a verdade Mas É Apenas esperem Eu vou contar Para a mãe de vocês Vai lá Eu acho Isso não parece Nada bom Ele vai falar Para a minha mãe Que eu Deixa ele de lado O importante é que nós Nunca nem nos apresentamos Ainda direito Meu nome é E o Sapien E eu sou um Yokai E esse relógio Que você está usando É o Yokai Watch Model U 2 Ele é dourado Eu queria que o Nick Tivesse um Yokai Watch Dourado Tá legal Esse dispositivo Bonito aí Permite que os humanos Se comuniquem Com os Yokais E você pode usar O Yokai Watch Para Ei Aquele carinha Com a cabeça pontura Era um alien Não é? Não é mesmo? A invasão está começando E ele foi a escolta Para ver aí Conseguir informações Não foi? Estou começando A entender Por que você não conseguiu Muitas reações Sobre Yokais Eles provavelmente Estão investigando Para poder saber A inteligência De virar da terra Ai meu Deus Poderiam me ouvir Por um segundo Depois de todo Esse tempo esperando Eu finalmente encontrei Uma vida de inteligência Fora da terra Ok Então Eu posso ter errado Conseguindo ficar Com esse daqui Com esse perrapado E o Sapien Mas Perrapado O que o Sapien Está fazendo Com essa roupa aí Desleixada De alien Eu não sei Mas O Yokai Deveria realmente Se parecer mais Imaginativo E fantástico Uma roupa barata E esquisitona Dessa De espaço Dá uma ideia Completamente errada Disso Ai meu Deus Ele está ficando Com raiva Você não vai querer Ver ele com raiva Ai meu Deus Já era Descansa Dessa Durava É Dessa 23 10 Cara wasp O 의뢰 Ilha O Inva O R A M I 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 Quais segredos o Yo-Kai Watch guarda? Find out... NEXT TIME! Ahhhh! Don't you ignore me! Sorry, sorry, sorry! Hummm... E o seu jovem herói fez o seu primeiro contato com os Yo-Kais americanos. Infelizmente, o seu antigo Yo-Kai medallion sumiu! Quem diria? Hummm... Mas, ei... Não, isso não importa agora. E as surpresas só continuam vindo! Que novas aventuras nos aguardam no horizonte! Ah! É o que vamos descobrir agora, eu espero! Niente! Que que foi? Por que que você ainda não saiu? Eu quero sair, mas... Eu tava esperando a história da Haley acabar e... Eu meio que tô com medo dos vizinhos! Eu não entendo nada do que eles falam! Sim! Você vai ter que viver com eles, então... Você precisa encarar isso e falar com eles! Oh! É isso mesmo! Eles são seus vizinhos, Afinhal! Lembre-se de como você descobriu como se comunicar com nós, Yo-Kais! Mesmo você que era um humano e nós éramos Yo-Kais, nós conseguimos ser amigos! Hummm... É verdade! Tá legal! Então eu vou dar mais uma chance! Nyeee! Beleza! Então nós temos que falar com a vizinhança de novo! Eu me pergunto quem será que vai ser... É legal que eles colocaram o Medellin ali de novo no chão, né? Agora que a gente conseguiu com o Haley aberto! Mas ok! Vamos lá, cara! Tô tão ansioso pra poder finalmente ter liberdade nesse... Ai meu Deus! É você, né? É! Ah! Ok! E aí, qual é a boa? Ah! Tá... Como é que vai? Esse é o melhor que você consegue! Ah! Dá problema de alguma coisa! Ah! O que? O que foi que ele disse? Ah! Droga! Oh! Nate! O que você faz aqui fora? Haha! Rapaz! Isso é o que eu chamo de uma boa hora! Talvez o seu pai possa nos ajudar aqui! Ah! Isso vai mesmo funcionar! Eu nunca ouvi o meu pai falar daquele jeito! Não é como se ele fizesse alguma ideia de como falar também! Ah! O que é que você tá deixando o sol aqui, meu filho, meu paixão? WTF! Oh! Pera! Ah! Aqui tá tudo bom! Haha! WTF! Ele foi espiritado! Nossa! Chegamos aqui de viagem! Eu vou acabar de outro país! Eu vou acabar de outro país! Ah! Seis chances! Tá real, cara! Impressionante! Eu suponho que o pai do Nate deve assistir muitos filmes de velho oeste! Eu não acredito nisso! Alguma coisa tá errada! Só pode ser um yokai! Oh! Céus! Por que que você tem que acabar com o seu pai desse jeito? Não deu um pouco de crédito a ele? Ele... Pode não fazer ideia do que ele está falando, mas ele tá saindo bem nisso, eu acho! Eu acho! Ahn... Encontre um yokai... Não, pera! Eu fiquei nem perto do seu pai com um yokai watch! Pai! É impossível que você não esteja sendo espiritado! Tem uma fumaça roxa do seu lado, então! Com licença! Isso não vai doer de novo! Ah! Igual como foi com a mamãe! Cadê? Ahn... Yokai... Oh! Nossa! Por um segundo eu tinha que fosse o Whisper! Ahn... Quem é você, meu camarada? Ahn... Eu ainda não sei o seu nome mais... Quem será que é você e por que você espiritou o meu pai a falar daquele jeito? Ahn... Como vai, parceiros? Ahn... Tá vendo? Era um yokai que estava espiritando o meu pai! Ahn... Eu entendi o seu... O seu sotaque! Eu acho que você é de Springdale, não é? Ahn... Você consegue falar normalmente? Embora ele seja um yokai americano... Hãn... Oh! Certamente! Ahn... Eu sou o Yokai de traduções... Lion Guest! Não importa o local... Eu consigo traduzir qualquer língua! Não importa o local... Quer dizer que o Yokai Watch 3 levou todo o tempo para ser traduzido por outro motivo? Então o pai do Nate estava conseguindo usar aquele sotaque por causa de... Correto! É graças a mim! Uau! Então com a ajuda do Lion Guest eu devo conseguir falar com as pessoas por aqui... E me encaixar na sociedade... Finalmente! Lion Guest! Você pode se tornar meu amigo! Uau! Você quer se tornar amigo de mim? Sim! Sim, eu quero! Eu gostei como ele disse... Dom Morigato! Sim! É claro! Eu poderia usar sua ajuda para poder falar com as pessoas daqui! Ah! Pode deixar! Mas... Meu primo! Você precisa primeiro passar no teste! Teste? Sim! Você precisa primeiro me enfrentar numa batalha! Ai... Por que isso teria alguma coisa a ver com... Tradução? Eu só... Mas já começou! What the hell? Ok! Tudo bem! Lion Guest quer uma batalha com a gente! É isso que ele vai ter! Yokai pode ir espiritar usando o Tile Status e tudo mais! Nós já sabemos exatamente o que significa espiritar nesse jogo! Porém para eu me purificar tem várias maneiras! Eu já sei exatamente tudo que faz isso! Então provavelmente tem que me purificar em algum momento! Apenas acaba com o Elite Banner até chegar a hora! Eu adoro fazer esses minigames de Purify! Ainda mais quando tem muitos Yokai para se purificar ao mesmo tempo! Então... Fica bem mais maneiro poder... Que... Não era suposto de eu poder... De eu ter que ser purificado! Pera! A gente matou ele rápido demais! Não era suposto de ele nos espiritar para dar o Purify! Ok! Eu não vou jogar! Está bem! Você mostrou que é bem forte! Então... Está tudo bem! Então agora nós somos amigos! Eu estou inventando muita coisa que ele fala porque está falando em outra língua! Eu não sei o que significa! Sinto muito mais! Lionquist! Se juntou ao nosso Medellin! É o segundo Yokai do nosso Medellin! Para falar a verdade! Então... Seja bem-vindo amigão! Eu espero ver você por aí! Mas eu espero não ter que traduzir muito você! Porque você fala em outras línguas! Você mistura muitas línguas! Italiano! Espanhol! Domo arigato! Lionquist! Se você quiser misturar japonês, eu aceito! Eu vou conseguir aprender muita coisa! Mas... Você não poderia ter escolhido uma hora melhor para se tornar amigo do Lionquist! Agora nós podemos... Ver as tribos dos Yokais também! As tribos são ícones de Yokai Menons que aparecem! Blá 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 blá! Todos nós já sabemos como isso funciona! Não é, Nate? Sim, mas... Tem muita gente nova que nunca viu Yokai... Ninguém liga! Ahn... Bom! Isso deve ser o suficiente agora! Sim! Valeu, Whisper! Por nada! Foi o Lionquist que fez todo o trabalho! Agora o Lionquist está conosco! Então poderíamos falar com a vizinhança normalmente! Vamos colocar as habilidades de linguística do Lionquist para funcionar! Ah... O quê? Você pulou rapidamente o texto então eu não pude ler, Nate! O que que houve? Me desculpa! Foi sem querer! As vezes eu aperto muito rápido e... Ahn... Olá! BBQ é realmente um lugar muito legal! Legal! A tradução fica aparecendo ali embaixo! Entre parênteses! Interessante! Mas... Vai dar espaço para as coisas! Ah, Bray! Você parece que finalmente já se ajustou a BBQ! Ah... Sério? É! É! Eu não preciso mais... Ter medo! Eu consigo falar o que todos falam! Uma língua muito esquisita, por sinal! Muitas graças, meu amigo! Ah... Muitas graças, Lionquist! Muito obrigado pela sua ajuda! Eu não entendi nada do que você acabou de falar, mas... Apenas aproveite seu estadio aqui, meus amigos! Valeu, eu acho! Ahahahah! Você até que aprende muito rápido! Tenha um ótimo dia, todos vocês! Valeu! Até mais, cara! Eu preferi quando você falava sem eu entender nada! Era mais engraçado, mas... Bravo, Nate! Foi uma ótima demonstração de habilidades linguísticas ali! Incrível! Eu falei como se eu vivesse aqui a minha vida toda! De fato! Você não deve mais ter problema nenhum por andar pela cidade! Significa que a gente vai sair por aí agora? É isso mesmo! Vamos sair de falar com todo mundo! Vamos! Vamos! Mas talvez primeiro possamos dar uma voltinha pela escola elementar! Ela está aberta durante as férias de verão, então por que não vamos dar uma olhada e ver como é que ela é? Boa ideia! Vamos lá! Para a escola durante as férias nós vamos! Por que que eu estou fazendo isso mais? Quando foi que ele conseguiu esse sotaque? Será que eu deixei ele assistir muitos filmes? Não! Foi só a gente tinha um yokai, mas... Ok! Isso está explicando... Dinheiro! Provavelmente como funciona aqui! Não tem nada de mais! Só muda o S para um B! É bem simples, mas... Eu acho que finalmente agora temos a liberdade que queríamos! Mais ou menos! Enfim! Lion Guist e D-Bunyan! Nossa cara! Realmente o Giuseppe é bem mais forte do que eles! Rank bem mais! É pessoal! Eu acho que esse episódio vai ficar por aqui! Nós já temos os yokais que nós queríamos! Agora nós podemos falar com as pessoas dessa cidade! Eu mal vejo a hora de poder tocar na história de novo! Bom! Muito obrigado por você ter assistido esse episódio de Yokai Watch 3! E eu vejo vocês no próximo! Até mais! Tchau!